Você está sofrendo com probabilidade, então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar matemática nos concursos. Nesse vídeo eu vou te ensinar probabilidade de matemática de uma forma simples, rápida e objetiva. Então, vamos lá. Primeiro, o que é probabilidade? Probabilidade é a chance de acontecer alguma coisa. E aí você pega os livros, o método tradicional, aquele curso que você comprou com um milhão de matérias, e ele te ensina que é evento, caso favorável, caso possível. Cara, sabe o que é probabilidade na real? É só você lembrar, o que eu quero sobre o total. É uma divisão, o que eu quero sobre o total. O que eu quero é quantas chances tem de acontecer o que eu quero. E o total é o total de chances, tá? Lembra disso. Olha o exemplo aqui, ó. Numa urna com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que isso não é uma questão de prova, mas já vai se habituando a sublinhar para interpretar. Esse é o primeiro pilar do nosso método. Qual a probabilidade de se escolher um número par? Ele quer o quê? A probabilidade de escolher um número par. Você não... Ah, eu não sei que o problema é probabilidade. Sempre está escrito. E aí, é um bom número par. Então, vamos lá. O que eu quero? Eu separei aqui para ficar bem didático para você. O que eu quero? Um número par. Eu volto nos números e vejo quantos são pares. Quantos são pares, galera? 3. Então, o que eu quero? Tem 3 chances para acontecer. Ah, Renato, 3 é ímpar. Eu sei. Mas ali não está 3 números. São 3 chances. Pode sair qualquer um dos 3 números. Não vai deixar o inimigo agir. O inimigo é o cara da banca. Doido para matar, roubar, destruir. Agora, qual o total de números ali? 6. Então, eu quero a probabilidade do número ser o quê? Pá. Como é que eu calculo probabilidade sempre? O que eu quero sobre o total. Isso nós chamamos no método MPP de caso geral. Beleza? Então, o que eu quero, galera? 3 num total de 6. Acabou. Simples assim. 3 em cima, 6 embaixo. Beleza? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Simplificar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Eu vou dividir todo mundo aqui por 3. Então, isso daqui dá 1 sobre 2. Então, essa é a probabilidade de sair um número par. É assim que se calcula a probabilidade. Pegou? Vamos ver mais um exemplo para calcular aqui, caso geral. No lançamento de uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? Letra B, sair coroa. Galera, a moeda, só para você lembrar, ela tem moeda. A moeda, ela tem cara e tem coroa, tá? Cara e coroa. Então, vamos lá. Vamos separar aqui, ó. O que eu quero, total, né? O que eu quero, total e a probabilidade de sair cara. Beleza? O que eu quero? Sair cara. Quantas caras eu tenho na coroa? Uma. E qual é o total? Dois. Por que o total é dois? Porque ou é cara ou é coroa. Beleza? Agora sim, eu vou calcular a probabilidade. Probabilidade de sair cara. O que eu quero? Um sobre o total, que é dois. Então, qual é a probabilidade de sair cara, galera? Meio, 50%, né? Maravilha? Pegou? Vamos ver a próxima aqui, ó. Coroa. Quero. Total. Se embora, quero, total e probabilidade de sair coroa. Assim, tu não erra. Beleza? O que eu quero, galera? Que saia coroa. Uma. Em um total de quantos? Dois. Então, qual é a probabilidade de sair coroa? Um. Em dois também, 50%. Beleza? É óbvio, de repente você já sabe que é 50%, mas aqui é do básico ao avançado. Beleza? Show de bola. E se eu te falar que para concurso você precisa dominar três técnicas, três situações para acertar praticamente todas as questões de probabilidade. A primeira eu já te ensinei, caso geral. E a segunda é a regra do E e a terceira é a regra do O, que eu vou te ensinar agora. Perdão. Estou rouco, né? Regra do E a gente multiplica e regra do O a gente soma. Vamos lá? Vamos ver aqui comigo. No lançamento de duas moedas, duas moedas, qual a probabilidade de saírem duas iguais, saírem duas diferentes? Ai, meu Deus. Vamos ver aqui a letra A. Saírem duas iguais. Galera, sair duas iguais, o que pode acontecer? Pode sair cara e cara, correto? Cara e cara, duas iguais, cara e cara. Ou coroa e coroa, correto? Duas iguais é isso, cara e cara ou coroa e coroa. É isso que pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Cara e cara, qual é a probabilidade de sair cara? Acabamos de ver que é meio e a de sair coroa é meio também. Então, aqui, meio, sair cara, meio. Quem apareceu aqui, galera, é o E, regra do E, você multiplica. Então, onde tem E, você multiplica, vezes cara, que é meio também. Beleza? E quem apareceu aqui, galera, o O, regra do O, você soma. E agora? Sair coroa, qual é a probabilidade? Meio, vezes sair coroa, meio também. Beleza? Deixa eu até botar aqui para você lembrar. E, vezes. Maravilha? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Isso dá 1 quarto. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. 1 quarto. Então, isso é 1 quarto mais 1 quarto. Como é que se soma frações? Você sempre, ó, denominadores iguais, você repete e soma os de cima, 2 quartos. E aí? Vamos dividir aqui em cima e embaixo por 2 para simplificar. Isso daí vai dar meio. Então, qual é a probabilidade, galera? Saírem duas iguais, meio, lançando duas moedas. Beleza? Agora, vamos ver a probabilidade de saírem duas diferentes. O que tem de duas diferentes? Duas diferentes tem que ser, olha, o Jôme já diz, diferentes, só tem duas. Tem que ser cara e coroa ou coroa e cara, correto? Cara e coroa ou coroa e cara. Vou deixar só a tela para eu não atrapalhar a explicação. Saí cara, qual é a probabilidade? Meio e multiplica coroa, meio também, né? Ou a gente soma e aí coroa, galera, é meio e vezes cara também é meio. E aí isso vai dar um quarto mais um quarto, ou seja, dois quartos. Maravilha. Devemos simplificar em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá meio. Está aí. Show do milhão. Também é meio ou 50%. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola, né, galera? Então, caso geral, aprendeu o caso geral, aprendeu a regra do EIDUOU, você aprende a resolver a maioria das questões que caem em prova. E falo mais, se você chegou até aqui, eu quero que você comente aí, PROB, comente PROB, que eu vou saber que tu chegou até o final e aprendeu, beleza? E se você quer estudar com método MPP do básico até o avançado, eu deixei o link do meu curso Matemática para Concursos Completos do Básico ao Avançado aqui nos comentários. Entra no comentário, primeiro link é o link do meu curso e vem, que ele está com mega desconto, valeu? Te vejo numa próxima aula, comenta aí, PROB, e ó, deixa o teu like, inscreva-se no canal para ter mais conteúdos como esse. Tamo junto, te vejo nas aulas, valeu! Tchau!